A CIDADE NO BRASIL 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 ALSO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL os outros já estão lá todos cheios já lavei o tempo que vinha a mamar o meu irmão José olha mas se quiseres vir para aqui se quiseres vir aqui por dentro e abaixo da lava, daqui 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 de onde estou tu na salteira aqui é um lugar bom não, não, é lá que sou a mãe vai ali para lá o Marcelino se quiseres ok de mim jeito a mãe 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 Amém. Porque tu me deseste na água, aham... Estão para ficar em convite. E aí, ué, ué... Eu vou para, ué, ué... Ué, ué... Eu amanto tudo aí e com um golpe, à nova deste... O barco é que o bonde não é deste. Vai para o Unom. Vamos lá. Sim, não? Havia de ser 1-2. Sim, não? Sim, não? Sim, não? Sim, não? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?